Por que me resgatou? Por que me trouxe aqui? Por que me queres, Deus? Tanto assim, se contra o céu eu pequei E contra ti também, minha vida eu destruí Como errei Filho, eu quero tanto Enxugar teu prato Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto, 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 tanto Filho, eu quero ser meu Filho, eu quero ser teu Deus